Aos 26 anos, Carmen vive hoje em uma cama. É totalmente dependente. Respira com a ajuda de aparelhos, tem fragilidade óssea e muscular. Não anda, tem pouca visão e audição. Problemas que foram acarretados por duas doenças. A tireoide de Hashimoto e a encefalopatia. A descoberta dessa doença foi há três anos atrás. Ela tem a tireoide de Hashimoto também. Isso ocasionou, causou outras várias doenças, como a arritmia, uma osteoporose, a epilepsia que ela tem. Então, várias outras, né? E hoje ela é totalmente dependente, usa fralda, oxigênio, soro, inclusive ela está no soro. Ela é totalmente dependente em todos os sentidos. Mas nem sempre foi assim. A mãe conta que a filha tinha vida ativa, cursava ciências da computação na UFCG e matemática na UEPB. As fotos mostram a estudante antes de ser vitimada pelas doenças. A vida mudou aos 17 anos, quando começou a ter convulsões e desmaios. Somente quatro anos depois se descobriu a tireoide de Hashimoto, uma doença autoimune. Era o início de tratamentos intensivos com corticoide. Aos 23 anos, veio o diagnóstico da encefalopatia, que gera lesões em partes do cérebro. O tratamento é feito no Recife, no Hospital Restauração e no Agamenon Magalhães. As viagens são frequentes, mas a mãe reclama da falta de transporte. A Sambo vinha, mas agora a Sambo diz que não disponibiliza. O município diz que não tem transporte para esse tipo de paciente. Eu preciso levar minha filha para Recife. Os médicos querem mudar o medicamento para que a jovem reaja ao tratamento. O remédio Mabitera custa cerca de nove mil reais. A família busca, junto ao governo do estado, o fornecimento. Ela está usando ainda grande quantidade de corticoide há três anos e não pode mais continuar. Tem que fazer o desmame. O médico está tentando com o Mabitera, uma medicação super cara. Eu preciso do município e do estado junto para ajudar a gente. Além disso, eles pedem ajuda para demais necessidades, como fraldas. Uma luta diária. Eu não luto por muitos dias pela frente. O amanhã a Deus pertence. Eu luto só por mais um. Só que esse um seja melhor para ela, né? De acordo com Gilcélia Ribeira, diretora do CDMex, órgão estadual responsável pela distribuição de medicamentos do SUS, o Mabitera não é disponibilizado para o tipo de tratamento ao qual Carmen é submetida. Gilcélia informou ainda que a usuária pode abrir um processo junto à Secretaria de Saúde estadual para que a assistência farmacêutica avalie a indicação do uso do medicamento. E se você puder doar qualquer quantia para ajudar no tratamento de Carmen, pode depositar o valor na Caixa Econômica Federal. Conta corrente 0031 4169, dígito 7. Agência 0041, Operação 001. Ficou!